Após 16 anos sendo comandada por Francisco Noveleto Neto, a Federação Gaúcha de Futebol tem um novo mandatário, Luciano Rostmann, vice-presidente desde 2004, quando Noveleto assumiu o cargo. Ele foi aclamado presidente em maio do ano passado, durante uma Assembleia Geral. Nessa terça-feira, foi empossado oficialmente uma cerimônia realizada na sede da Federação, diante de representantes de todos os clubes filiados à entidade que gere o futebol do Rio Grande do Sul. Juntamente ao presidente, os vices Luiz Antônio Lopes, ex-conselheiro do Inter, e Antônio Dalprá, ex-presidente do Ipiranga de Erechim, também assumiram os cargos da diretoria da FGF. Eles estarão à frente da entidade pelos próximos quatro anos, de 2020 até 2023.